Também na última sexta, a Câmara foi palco de uma solenidade em homenagem a profissionais do mercado imobiliário. Promovido pela vereadora Janaína Lima, do PP, em parceria com o Instituto Mulheres do Imobiliário, a solenidade em homenagem aos profissionais do mercado imobiliário, realizada na última sexta-feira na Câmara de São Paulo, buscou reconhecer o trabalho dos profissionais da área que foram destaque no mercado imobiliário de 2024.